No cavalo, nem do bug, nem do gado Chora, viu? Capinheiro que lava rio Pro rumo da minha terra Por favor, passa a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho soubeu Oh, caminheiro Leva esse recatombe Oh, caminheiro Leva esse recatombeu Cachorro latiu Vou até o veniní Ladrão de mulher daí Quem tiver mulher bonita Leva para as armas que tem Cachorro latiu de noite Ladrão de mulher não vem Namora, mulher casada É ser muito atrevido Dago uma oitava nela Mas eu sigo no marido Era que ela não tem medo Da bala de brisa no pé No pé, no ouvido Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Eu sou um rapaz parceiro Apesar de ser casado Eu pulo, morro, sou solteiro E me ver como mulher feia Pode crer que eu tô doente E me ver de carro velho Só foco e queira guardente E me ver cortando fruto Eu já plantei a semente E me ver cortando história E outra história não mente E me ver de cara fria Que só tem cerveja quente Uma rola de truco O zap só sai comigo Sete copas me detendo Na corrida do inimigo Um jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escandeio Como pra cabecear E a galera grita Correndo a rede balançar Me transforma no menino Quando me pega a paixão Pessurando meu sentimento Com viola e tração Quando quero um amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente E quando manda o coração Na escola do desejo Eu sou o amor Eu sou o campeão Eu sou o campeão Eu sou o campeão Legenda Adriana Zanotto